Olá meu povo, bem vindos a mais um episódio de Dual Orb 2 No ultimo episódio subiu na torre da memória Conhecendo o povo que entregou o Alice para o Otacerdote E como eu já estava pensando mesmo, o Alice é um clone do... Não vou falar o que eu quiser, mas ele é um clone do Alex Realmente eu não lembro o que a gente tem que fazer Eu vou voltar para a vila para ver se o povo de lobos tem alguma coisa para dizer Eu sei que a gente está com a memória do Alex E que a armadura que o Lagnus está usando realmente é... É para evolução humana, mas só que ela deixa a pessoa marra Bem vindos de volta, Mestre Alice Pô, vocês não tem nenhum ferreiro ai não? Vamos ver se o velho lá tem alguma coisa mais para dizer para o Alex Para o Alex Bem vindos de volta, você encontrou o Alex? Eu entendo, então a nossa missão está completa Como vocês estão relacionados ao Alex? Todo bonelobos foi criado por ele Nós fomos feitos para trazer o Alex ao mundo e reviver o Orbe Vocês foram criados? Então... Sim, Serra Como você, nós fomos criados com o poder da ciência Inacreditável Serra, você não tem que estar triste sobre isso Você pode falar e pensar apenas como um humano Você acha que nós não temos um espírito? Humanos Humanos não são somente criaturas que tem uma alma E é sua alma que é mais importante, não seu corpo físico Minha alma? Alice A hora chegou para nós partirmos Logo nós deixaremos de funcionar Deixarão de funcionar? Você quer dizer que você vai morrer? Isso não é morte Nós simplesmente vamos retornar à terra Nós deixaremos esses corpos criados pela ciência e começaremos uma nova vida Uma nova vida? Mas como? Bem, eu espero ajudar as flores a desabrocharem Alice, há uma última coisa que eu devo lhe dizer O Ornitopter que Alex usou muito tempo atrás está enterrado próximo à garage É uma máquina avadora conhecida como Lindy Brum Esse medalhão permitirá você operá-lo E essa coisa voa no céu? Sim, eu estou certo que será útil para vocês Adeus Alice, reviva o Orbe É... Esta... Coeira... O corpo deles se tornou... Terra? Vamos lá Alice Essas pessoas... Eles fizeram, cumpriram o seu dever Era para nós fazermos o nosso Caramba Então... Temos ir para a próxima garagem É... Todos eles... Então a Vila de Lobos já era Olha... É... Você pode usar uma zurida? Ou seja... Ou seja, não? É... É... Acho que da pra sair a pé, se não to enganado era muito longe Vou tirar a peça aqui também Já acabou o efeito do... Pô, eu quero achar um ferreiro Eu tenho duas espadas novas ai pro... Voadas Vou usar o outro... Pra pedra de sol Tá louco Música 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 Nan, eu não dei nem dois pontos Música 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 Será que é a vila ali em cima tem um ferreiro? Opa, vireiro, vireiro, vireiro Não quero saber o que você acha, só quero que você melhore minha arma Não, deixa eu optar... Tem um arco pra... Cadê o arco? Vamos dar o primeiro arco Acho que ela te ganha no mundo E atos aqui, espada pra lutar com dragões Ah, ela é mais forte que a que a gente está usando E... Pô, ele tem que dedicar ainda Espada Santa Aí, agora a gente... Ah, mas a Tiamat ainda é mais forte que ela No caso da Karina... O arco é mais fraco Só que ele falou que está lá perto de Garaj É, está na floresta Ah, será que é onde eles fizeram o esconderijo deles lá no início do jogo? É... É... Isso mesmo É onde eles construíram a casinha deles O medalhão está brilhando E, ha, cara... Você está se mexendo? Opa! Água de japina Agora temos uma máquina lavadora e o mais legal é eu não sei para onde a gente vai Eu acho onde tem aquelas bolinhas escuras são cidades Agora a gente tem liberdade para ir para onde quiser mas eu não sei para onde ir Ah esse aqui é o reino de Coloutos, aqui é onde estão os safados que venderam a gente Somos livres para ir para onde quiser mas eu não sei para onde podemos ir Uma vela isolada, atrás Ela é uma águia Olha o ruim é que voa muito rápido Ah aqui é ferada de novo Tem uma outra aqui E aqui onde é que é? Cronite? Não vem até aqui ainda não Essa é Cronite Os mercadores nos disseram que a guerra está no continente Aposto que logo estaremos vendo mais clientes procurando armas superiores Ah então armas mais poderosas? Há uma arma aqui próximo que tem muito ferro Isso é o que os mercadores tem vindo comprar O lugar na cidade é popular pelos ferreiros Aqui está uma loja em feio mas não importa muito Uma loja de armas Uma loja de armas é aqui? Não, aqui é igreja Até a marca da arma mas mas aqui é só ferro, eu quero ver se vocês tem arma para vender olha só, caramba, crossword é exigente vamos lá para a saladinha vamos lá para a saladinha vamos lá para a saladinha é a mesma que está usando acho que aqui é só para se ferro vamos lá para o brinquedo que o outro fez para a gente vamos lá para a gente acho que para a gente vir aqui eu vou ter que pegar aquele brinquedo lá com o bairro vamos lá... Não tem como ir ali porque... Não tem como ir ali porque... Não tem como ir ali... Mas está com uma barreira aqui... O que será que é aqui então? Esse é o Henry Cardosso então ali? O que é isso? Acho que não é que é aqui ainda Está trancado Bem eu acho que encontrei o Henry Cardosso Está travado Esse é o Henry Cardosso aqui também A cidadezinha está Ali é a Vila de Loupas e o Garagio Essa ilha aqui para mim está muito esperta O Henry Cardos O Henry Cardos Aqui eu acho que é Rados Ferreiros Aqui é o Portal Chegamos a entrar aqui, mas eu tento saber como é que a gente pode entrar, porque esta uma barreira. Acho que já vi todos os lugares que dá para ver, eu só não sei para onde eu vim aqui, não sei onde está o reino dos inimigos. A gente tem que achar o local do orbe, eu não sei onde que é. A gente tem que voltar para o reino mágico. A gente tem que voltar para o reino mágico. A gente tem que voltar para o reino mágico. A gente tem que voltar para o reino mágico. A gente tem que voltar para o reino mágico. A gente tem que voltar para o reino mágico. A gente tem que voltar para o reino mágico. A gente tem que voltar para o reino mágico. A gente tem que voltar para o reino mágico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí